Música Caralho, ô garota Box North, Tube Guy Fode falando que ama da tropa Ela fode falando que ama a tropa dos covales Toma sua filha da puta Vai pegando a visão, jogando na cara Só dos vagabundos, piranha Caralho, ela joga na cara Só dos vagabundos, piranha Safada, de verdade, safada Toma sua filha da puta Vai, 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 vai Não grita, tá, tá Pode falando que ama da tropa Pode falando que ama a tropa dos covales Toma sua filha da puta Vai, 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 vai Vai pegando a visão, jogando na cara Só dos vagabundos, piranha Caralho, ela joga na cara Só dos vagabundos, piranha Safada, de verdade, safada Piranha, safada De verdade, safada Toma piroca da pai Vai, 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 vai Só do útero dela Toma, vai, vai, vai Toma, vai, vai Toma, vai, vai, vai Pode falando que ama a tropa Ela fode falando que ama a tropa dos covales Toma sua filha da puta Vai, 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 vai Vai pegando a visão, jogando na cara Só dos vagabundos, piranha Tá 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 Ai, ai, ai